Quem é verdadeiramente livre? Será que eu posso dizer, eu sou livre, não tenho nenhuma escravidão? Hoje a liturgia nos apresenta um tipo de escravidão que é mais comum do que a gente imagina. Nós temos aqui no Evangelho a figura de Nicodemus, discípulo noturno de Nosso Senhor, que ia ter com Jesus só à noite, por medo dos judeus, como diz São João. Será que nós não temos alguma pontinha ou alguma grande trava de respeito humano? Ele fazia isso por vergonha, ele fazia isso por medo. E na primeira leitura nós temos São Pedro e São João que são presos por aqueles que os odiavam, por aqueles que os perseguiam e sempre contentes, sempre falando. Se nós tivéssemos a oportunidade de conhecer Nicodemus e depois ver Pedro e João, nós veríamos qual dos três era verdadeiramente livre. São João e São Pedro, ainda que entre correntes, ainda que perseguidos por todas as autoridades da época, eles estavam sempre alegres, sempre seguros, sempre dispostos a tudo por Nosso Senhor. Nicodemus não. Era inseguro dentro do partido dos fariseus, era inseguro na hora de procurar Nosso Senhor, apesar de ver sinais magníficos, como ele próprio vai declarar, como está no Evangelho, mas era escravo do respeito humano. Será que na nossa alma não há algo dessa escravidão, desse receio de mostrar nossa fé, desse receio de falar de Deus, de falar da igreja, de portar um terço, de fazer um sinal da cruz, de rezar antes de uma refeição. Ah, nós não somos livres. Se estamos escravos do respeito humano, nós não somos verdadeiramente livres. Mas, nós temos uma grande esperança. É a paciência de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebe Nicodemus durante as noites. Tem uma conversa longa com ele, e provavelmente é uma de muitas. Ele também carrega os discípulos noturnos. Se nós somos discípulos noturnos, não desanimemos, mas vamos hoje fazer o propósito de começar a pregar nossa fé durante o dia, para alcançar a verdadeira liberdade. Que Nossa Senhora nos ajude a isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Música Música Legenda Adriana Zanotto